Olá, meu nome é Lucas Trujillo e eu vou ensinar hoje uma receita de vó muito especial, a receita do mingau. A dica de hoje é colocar algumas especiarias no leite para deixar esse mingau diferenciado. Os ingredientes são 200 ml de leite, 20 gramas de maisena, 40 gramas de açúcar, 10 gramas de manteiga, uma canela em pau, anis estrelado, baunilha e cravo. Pessoal, aqui nesse bolo eu já estou com o leite e as minhas especiarias que eu utilizei na receita, a baunilha, o anis estrelado, a canela e o cravo. Agora é bem simples, a gente vai levar o leite para a panela para ferver. Você vai notar que vai começar a sair bolhas nas bordas da panela, tá? Se você notar as bordas, já começou a levantar as bolinhas. Esse é o momento que você pode desligar, tá? O segundo passo vai ser fazer o quê? Pegar a sua maisena, colocar no bolzinho o açúcar. Aí tu vem com o leite que você já ferveu e mistura aqui, ó. Vamos retornar com essa mistura para a panela e cozinhar até o creme chegar no ponto. A partir do momento que ele começa a engrossar, você já vê que o creme está ganhando ponto, ok? Eu vou entrar com a manteiga agora, os 10 gramas de manteiga. E na sequência nós vamos coar esse mingau, para ficar com o creme liso e homogêneo, tá bom? É importante peneirar o creme para ele ficar mais liso e homogêneo. Às vezes, como a gente está usando maisena e açúcar, pode ser que às vezes fique grãos que não se dissolveram na mistura, ok? O mingau, quando ele esfria, ele acaba criando uma película, por conta do amido de milho. Então, uma dica importante para você, se deixou na geladeira e ficou para outro dia o mingau, dá uma batida nele e coloca um pouco mais de calor para ele voltar a ser um creme. Tá aí o mingau da vovó, uma receita super fácil e super gostosa para fazer com a família.